O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou as áreas inundadas pela explosão de uma barragem. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, tem as informações. Após a catástrofe humanitária e ambiental causada pelo rompimento da barragem durante esta última semana na Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, visitou a região de Kersom e as regiões mais afetadas pelo aumento do volume das águas. Zelensky esteve lá com outros membros do seu governo, visitando pessoas doentes ou até mesmo famílias que perderam tudo por conta deste aumento brusco do nível das águas naquela região. Nós vemos que o presidente prometeu que não medirá esforços para tratar todas aquelas pessoas que perderam tudo neste momento e também acusa a Rússia de promover um ataque direto à sua população civil e também ao meio ambiente. Inclusive, durante as últimas horas, Zelensky disse que a Rússia detinha o controle de grande parte de onde aconteceu esse rompimento e, portanto, eles teriam tempo de sobra para colocar explosivos dentro da parte mais próxima desta represa, o que promoveria esta explosão e, consequentemente, o rompimento desta barragem. Algo que foi respondido pelos russos como uma versão fantasiosa, que, segundo eles, os próprios ucranianos com mísseis destruíram esta localidade para desabastecer de água toda a Península da Crimeia, que depende principalmente da água que é represada neste local para alimentar, então, as casas e também todas as importantes cidades da Península anexada em 2014 pela Rússia. Ainda não se conseguiu fazer uma análise preliminar e que possa comprovar tanto uma versão quanto a outra, mas as imagens continuam sendo bastante fortes e este mostra mais um impasse na guerra, tanto nas questões das narrativas sobre qual seria o verdadeiro culpado, quanto também no campo de batalha, já que, desde o acontecido, nada parece mudar também nas questões territoriais sobre o controle de diversas localidades no país. Nós continuaremos observando e também atualizando a nossa audiência de Samara na Rússia, Luca Bassani. Pois é, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele acusou a Rússia de bombardear locais usados por equipes de resgate para retirar civis de áreas alagadas pela destruição da barragem de Karhova, no sul do país. Hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo. Kawaguchi, seja muito bem-vindo. Isso pode ser interpretado como mais um crime de guerra da Rússia? Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. É mais um dos crimes que se somam aos crimes de guerra que a Rússia está cometendo. O que aconteceu? Tem mais ou menos 600 quilômetros de área que foi inundada ali na região de Herson, depois que o dique de Karhovka foi destruído, foi dinamitado. Como o Luca bem falou, o maior indício é que ele foi dinamitado de dentro para fora. E quem controlava eram os russos. Então, o que aconteceu? Essa água subiu dezenas, até uma dezena de metros, até 10 metros de altura, ela chegou em algumas regiões. E você tem na cidade de Herson, que é a principal naquela região, calcula-se que ela teve cerca de 70% da cidade que foi afetada pela inundação. E aí os ucranianos, eles montaram postos para retirar as pessoas ali de dentro. E o Zelensky falou que isso geralmente acontece em praças. Então, você tira as pessoas de barco, leva para praças e lá embarca elas em ônibus, em caminhões, para levá-las para outras cidades mais para o interior da Ucrânia. É assim que está funcionando. Só que os russos estão bombardeando essas praças, onde tem centenas, às vezes milhares de civis, recebendo água, recebendo comida e se preparando para entrarem em transportes. Isso é um crime de guerra gravíssimo. Você teve, até hoje, o dique foi destruído essa semana, você, mais de duas mil pessoas já foram retiradas daquela região, e aí a Rússia resolve bombardear os civis. Eu estou falando, são os civis, não são os militares. As pessoas estão tentando fugir da inundação. Tem cerca de 18 mil pessoas que não têm acesso a água potável. Para se ter uma ideia, os ucranianos, eles têm usado os drones, aqueles... Mesmo os pequenos drones que você compra aí no mercado, os civis compram, eles colocavam granadas nesses drones para jogar em cima dos russos. Agora eles estão colocando garrafas de água mineral nesses drones para chegar nas pessoas que ficaram sem água e não conseguem sair de casa por causa da inundação. Isso é um absurdo completo. A gente vê muitas inundações no Brasil, mas são por causa de fatores naturais. Lá, na Ucrânia, foi a Rússia que dinamitou uma barragem. Para quê? Para dificultar a contra-ofensiva ucraniana. Claro que essa é a versão do Ocidente, como o Luca mencionou, a Rússia disse que não, que foram os ucranianos que enviaram mísseis e acertaram essa barragem. Eu lembro que os ucranianos ficaram mais ou menos três meses no ano passado para destruir uma ponte ali próxima dessa barragem, a ponte de Antonivsk, e com mísseis e não conseguiram em três meses. Então, como é que uma noite eles conseguiriam destruir uma barragem que é maior? Muito difícil de acreditar no que a Rússia está falando. E eu levanto só mais um ponto sobre essa questão do bombardeio aos civis. Eu estive lá, logo que Herson foi desocupada pelos russos, no dia 14 de novembro, no dia 16 as tropas ucranianas já estavam lá dentro. Eu fui lá dentro para cobrir, inclusive pela Jovem Pan naquela época. E o presidente falou de merzelência que foi lá, no meio de bombardeio, ele deu uma entrevista na praça principal. Ele é um presidente que dá entrevistas, mesmo em área de conflito, em área sobre bombardeio. Eu não estou vendo na televisão, eu vi isso. Ele estava a cinco metros de mim e todos nós estávamos sendo bombardeados ali naquela região. Então, lembro do episódio do presidente Lula, que nem se deu ao trabalho de levantar de uma mesa e dar cinco passos para falar com o presidente Zelensky, porque se ele fizesse isso, talvez ele tivesse resolvido a guerra, né? Ele disse que era só sentar numa mesa para tomar uma cerveja com o Putin e com o Zelensky, mas ele não teve coragem de fazer isso. O presidente Zelensky está indo visitar as pessoas em área bombardeada. Pois é, muito bem lembrado, Luiz Kavagut. Agora, a guerra na Ucrânia está gerando uma série de mudanças na geopolítica mundial. Uma delas, né, Kavagut? É uma disputa entre a China e os Estados Unidos pelo apoio dos países árabes. Nesta quinta, Washington e também o Conselho de Cooperação do Golfo, emitiram um comunicado importante. Conta para a gente o que eles disseram e o que isso influi na guerra na Ucrânia. É, a geopolítica está mudando bastante, principalmente por conta da questão do petróleo. Logo que começou a guerra da Ucrânia, a Rússia era um dos principais fornecedores de energia para a Europa, principalmente em gás natural e também em petróleo. Só que quando começou a guerra da Ucrânia, os países do G7, que são aqueles sete países mais industrializados, as democracias mais industrializadas do mundo, fizeram uma série de sanções contra a Rússia. E essas sanções recaíram principalmente no petróleo, porque uma das principais fontes de renda da Rússia é realmente o petróleo e o gás natural. Então eles tentaram sancionar, impedir essa venda, para que a Rússia tivesse menos recursos para conseguir financiar a sua guerra. Só que isso gerou uma alta geral no preço dos combustíveis, no preço do petróleo. E aí os Estados Unidos foram pedir para os países árabes para aumentar a produção do petróleo, porque isso ia balancear aquela negação do petróleo russo, que desestabilizou o mercado. Os árabes poderiam reestabilizar esse mercado. Só que o que os árabes fizeram? Eles têm percebido que desde o fim, quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, os Estados Unidos estão dando menos atenção, menos proteção para os países árabes. Então você tem aí a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, que são os membros desse conselho, que falam, não, os Estados Unidos não vão dar a proteção que a gente precisa, vamos se voltar para a China. E a China está pedindo para a gente não aumentar o preço do petróleo. A Rússia está pedindo para a gente não aumentar o preço do petróleo. E eles não aumentaram. E colocou os Estados Unidos numa situação super delicada. Então o que os Estados Unidos estão fazendo? está indo lá para os países árabes para pedir de novo e agora está fazendo concessões. Agora está falando que vai apoiar aquela guerra. Lembra da questão de árabes, de palestinos e israelenses, que é uma questão não resolvida até hoje? Os Estados Unidos, pela primeira vez, botou, por uma das poucas vezes, ele colocou em declaração no papel que apoia a solução dos dois Estados. Ou seja, que a capital Jerusalém seja dividida, seja a capital tanto dos árabes quanto dos palestinos, que os palestinos tenham direito a um Estado na Cisjordânia e também em Gaza. Os Estados Unidos quase nunca botam isso no papel e agora estão botando. Por quê? Porque eles precisam do apoio dos árabes. E aí quem vai ficar bravo com eles? Os israelenses. Então a geopolítica está super frágil, está mudando com essa questão da guerra. E a gente vê agora os Estados Unidos pedindo ajuda dos árabes e fazendo concessões que eles não faziam antes. Luiz Kawaguti, jornalista da Gazeta do Povo, trazendo as últimas notícias e também informações da guerra na Ucrânia. Kawaguti, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.